Bituca, você não pode comer pão. Eu não tô sabendo disso, não. Você tá com gases. Eu não tô, não. A veterinária que falou. A veterinária disse que você tá com gases. Você não pode comer carboidrato, Bituca. É pra vender remédio. Eu não sei nem porque eu discuto com você. Não sei porque eu discuto. Discute porque é trágica. Ah, sou mesmo, sou mesmo. Em minha palavra, afinal, você não vai comer pão. Pão mandado. Você me chamou de quê? Pão mandado. Repete. Pão mandado. Ai, Bituca, eu tô perdendo minha paciência com você. Eu vou contar pro teu pai. Me dá aí. Bituca, você não...